Essa é a semana que a gente indica livro pra toda a família e a dica de hoje é pra quem tem medo de fantasma. Vai perder o medo rapidinho, viu? É a história de uma bruxinha que vai morar numa casa diferente, num lugar um pouco afastado da cidade. Você já deve imaginar, né? A casa é assombrada e é justamente esse o nome do livro, A Casa Assombrada. Ele foi escrito pela japonesa Kazuno Kohara. Tem ilustrações lindíssimas. A bruxinha encontra um monte de fantasmas em tudo quanto é canto da casa, mas ela é valente pra caramba, caça todos eles, mostra pra gente que dá pra enfrentar o medo brincando. E as ilustrações são super bacanas. As cores remetem ao Halloween, o preto e o laranja. Os fantasmas são feitos com uma colagem de papel, então a interação com o livro também é muito bacana. Eu conto essa história com frequência e todo mundo encontra um jeito de lidar com os medos aí. Mas você conta na hora de dormir, pras crianças? Na hora de dormir não, de dia. Eu tenho essa dúvida pros meus, vamos lá.